Bola pela ponta direita, amatada no peito aqui do Stênio. Bandeira já preocupada, né? Uma das estrelas dessa equipe também, Andrei Santos. Stênio. Vitor Roque é um atacante de muita mobilidade. O Stênio volta a ter chance pelo lado alheio, Natália. E o Giovani que passou à frente. Passe lá pra frente, boa jogada do Giovani com o Stênio pressionado. E o Santos Borré que jogou muito tempo no River Plate. Eita, lá na ponta, saiu o goleiro. Domínio do Stênio dentro da área. Entrou. Do Giovani. Aqui embaixo com o Stênio. Encarna a marcação. Opa, num drible bonito, Stênio. O Stênio, troca de passos, briga. A gente tá vendo aí o Stênio, jogador do Cruzeiro. Como é que não tá o Jorginho, os dois que deram essa apadrinhada aí na contratação do Andrei Santos. O lance. Servindo a jogada do lado esquerdo. A mão começa a rodar, já é o terceiro jogo em cinco dias da seleção brasileira. O Stênio vem embora na área, a gente serviu o Giovani. O Brasileiro ir na velocidade do André. Pode receber de volta o André. A habilidade pela ponta direita, tem passe pedido ali pelo Stênio. Olha lá. Voltou. Stênio. Olha aí o Stênio. Mudando o jogador do Kaique Bruno. Volta o Stênio. Tenta passar ali pelo... E ainda não fez o trote. Tá com o trote agendado. A Colômbia e a Argentina definem classificação. A Colômbia e a Argentina definem classificação.